Então o senhor comete crime contra o livre exercício dos poderes constitucionais. E por isso que nós, deputados, também estamos protocolando o pedido de impeachment do senhor. Eu sei que não vai fazer muita diferença, mas é melhor o senhor fora do que lá dentro do Ministério. Agora, o senhor veio aqui com um riso de deboche, de uma mansidão falsa e um amor falso, perguntar para o Felipe Barros, o senhor conhece fulano de tal? O senhor conhece fulano de tal? Pessoas que foram vítimas, obviamente, e como se nós fôssemos responsáveis por isso. Agora eu gostaria de perguntar, o senhor conhece o Lula? Conhece? Seu chefe. Ele agradeceu pelos 350 anos de escravidão na África. Onde o senhor estava, senhor ministro? O Lula recebeu o ditador, o narcotraficante, Nicolás Maduro, aqui no Brasil. Onde o senhor estava, senhor ministro? O senhor conhece o Nicolás Maduro? O Dino cometeu fake news dizendo que fake news é crime no Brasil. E foi, inclusive, checado no Twitter. Eu gostaria de saber, o senhor conhece o ministro Flávio Dino? Quando o Lula disse que o banheiro unisex saiu da cabeça do satanás, o senhor conhece o Lula, mais uma vez? Conhece essa fala dele? O senhor conhece a PM negra que tomou um tiro nas costas por bandidos em São Paulo? O senhor, obviamente, conhece, mas estava focado aonde? Em investigar a polícia militar do Guarujá, que matou, graças a Deus, dez vagabundos. Mas, para investigar a polícia, tem que ir atrás. Agora, para poder fazer uma nota, uma solidariedade para aquelas pessoas, não tem. O senhor conhece o autista que foi preso aqui no dia oito, aqui num bolo, que ficou preso lá dentro, ali da Papuda? Ele era um autista, de nível altíssimo, inclusive. Morador de rua também que foi preso. Um pipoqueiro também que foi preso. O senhor conhece essas pessoas? E melhor, o senhor conhece a assessora da ministra Aline L. Franco, que disse, ali nas suas redes sociais, atacando toda a torcida do São Paulo, de torcida branca, que não canta, descendente de europeu safado. O senhor conhece essa pessoa e concorda com essas falas aqui? Então, assim, não me venha dizer que os atos que o senhor toma à frente desse ministério são atos de que, não, não estou impondo nada. Então, se não está impondo nada, e se eu e deputado Felipe Barros estamos cometendo fake news, quer dizer, então, que quando a minha irmã, que filmou de maneira certa um trans entrando dentro do banheiro dela e me passou, e eu como irmão, como cidadão e como vereador denunciei isso, eu estava correto. Afinal de contas, não existe banheiro unissex. E eu gostaria de saber do senhor, então quer dizer que é fake news nossa? Então não há instituição de banheiro unissex no Brasil e, portanto, trans, quando entrarem ali no banheiro que não é do seu sexo biológico, podem ali ser convidados a retirar, uma vez de que é tudo, não passa de fake news da direita. O senhor não representa ministério algum, o senhor não representa direitos e muito menos humanos. Na verdade, o senhor é ministro do direito dos amigos. Porque quando é com Lula e Maduro, o senhor simplesmente passa pano. Isso é bizarro. Aqui, com muitas pessoas em volta, é claro que o senhor não vai dizer. O senhor não vai convencer que o Nicolás Maduro é um ditador contumar. O senhor não vai dizer isso. O senhor jamais vai dizer que o Lula faz parte do Folha de São Paulo que foi fundado por Fidel Castro, que matava homossexuais, segundo a Folha de São Paulo, inclusive. É lógico que o senhor não vai falar isso aqui, porque o senhor já está afundado numa lama ideológica, que o senhor dizia isso. O senhor vai ser descartado, senhor ministro. O senhor vai ser descartado. Ou seja, o senhor utiliza das minorias para poder simplesmente dizer que o senhor se importa com a democracia. Mentira. Até então, semana passada, o senhor estava estendendo uma bandeira do Brasil. Não, perdão. Era da de Cuba. Em uma invasão ali do MST. Um movimento terrorista que tem sido demonstrado aqui pela CPI do MST. Ou seja, não me venha com fala mansa, porque isso daí jamais se te faz com que o senhor se excusa daquilo que o senhor defende e, principalmente, daquilo que o senhor não ataca. Isso aqui não cola. Isso aqui eu sei que o senhor vai dar aí respostas com fala mansa, tentando colocar como se nós fôssemos extremistas, mas eu, de fato, sou extremista. Eu sou extremista quando se defende a vida. Eu sou extremista quando se defende a vida do policial e não a vida de vagabundo. Eu sou extremista, sim, quando é recebido aqui no nosso território brasileiro um ditador, como, por exemplo, Nicolás Maduro. Eu sou extremista, sim, quando alguém quer impor uma ideologia na nossa cara, dizendo que um marmanjo, só porque ele se sente mulher, pode entrar dentro do banheiro de uma menina. Eu sou extremista, sim, quando aqui nesse país se respeita tudo. Mas quando se fala de pastor, de padre, de direita, aí pode. Aí tudo é válido. Eu sou extremista, sim, em defender meus direitos. Obrigado, presidente.